Direto da redação O prefeito, nessa madrugada, o prefeito da cidade de Marcelino Borba, ele publicou no diário oficial o veto à lei que isenta os taxistas de Rio das Ostras ao pagamento da taxa anual de vistoria e também, eu acho, do imposto esse ano. Nós vamos aqui entender certinho aqui, vou te mandar aqui, porque o Agarradinho, ele manda aqui revoltado, ele é taxista e nesse momento está em São Gonçalo, ele não está em Rio das Ostras, ele foi levar a esposa para o exame em São Gonçalo, ele me mandou uma mensagem até de madrugada. Por favor, solta aí o áudio do Agarradinho, do Jorge Agarradinho, que é taxista em Rio das Ostras. Bom dia, meu amigo Roberto Barbosa. Nessa manhã maravilhosa de quarta-feira, dia 7 de nove de 2022, desculpa pelo horário que eu estou em trânsito, eu estou em São Gonçalo e não podia deixar de falar nesse lindo programa que é seu. Quando você tiver um tempinho, dá uma olhada nessas duas matérias que eu botei para você, e viu que é absurdo o nosso prefeito vetar o nosso projeto, que foi aprovado na lei. Dá um comentário aí, com o seu esclarecimento técnico, para todo o Rio Estranho, que está todo mundo na tua escuta hoje, que eu fiz o manifesto ontem na Câmara, e pedi a todo mundo que ouvisse da sua boca o melhor possível para os taxistas. E quem mandou um abração para você foi o nobre vereador Carlos Augusto, mandou um abração para o amigo, eu estava na Câmara ontem, e mandou dar um abraço em você. Então esse abraço está sendo feito agora em áudio para o amigo, tá? Eu estou, conforme eu falei, eu estou indo a São Gonçalo levar minha esposa para um exame de rotina, e vou ficar na escuta, na estrada, que eu não posso falar na estrada, já estou fazendo esse áudio para você agora de manhã. Fica todo mundo na escuta, esse que nos fala é o Jorge Agarradinho, taxista do momento. Um bom dia para você, querido. Bom dia para você, Jorge Agarradinho, e boa viagem aí, e boa chegada em São Gonçalo com a esposa, e bom retorno à Rio das Ostras. Mas o que é que ele se refere aqui? Esse ano, até o dia 16 de setembro, os taxistas de Rio das Ostras, eles têm que fazer uma vistoria, uma vistoria anual, que todo ano é feita a vistoria. E a vistoria eles pagam uma taxa, que eu acho de duzentos e poucos reais. E, além disso, eles pagam também uma taxa de ISS para a exploração dos pontos em Rio das Ostras. A Câmara de Vereadores votou uma lei isentando os taxistas desse pagamento. É a lei, o projeto de lei número 227, barra 2022. O prefeito Marcelino Borba publicou no decreto oficial, com data do dia 5 de setembro, o veto a essa lei. Ele vetou totalmente o projeto de lei. E ele diz aqui, ele faz uma argumentação, por que ele vetou esse projeto de lei. Ele diz, o projeto de autoria do vereador Maurício Braga Mesquita, e ele diz o seguinte, que o projeto de lei em questão não trata de bens, órgãos, nem de pessoal da administração pública municipal. O tema aborda serviço de transporte prestado por atores privados aos cidadãos, cidadãos, vamos falar o termo correto, o que denota o interesse público local envolvido na matéria, razões pelas quais não apresenta vício de iniciativa no processo legislativo. Contudo, pelo fato da legislação de Rio de Janeiro chamar atividade de táxis, de serviço, leis, aí cita aqui a lei 100 e 1.404 e tal, quando esse aspecto demandou um estudo mais aprofundado, objetivando verificar se táxis é serviço público, se é atividade regulamentada ou depende da autonomia de cada ente federativo local decidir. A discussão não é conceitual, muito ao contrário, é relevante porque se táxis fosse serviço público, o projeto de lei em tela possuiria vício de inconstitucionalidade formal, modalidade de usurpação de iniciativa no processo legislativo. O STF tem jurisprudência pacífica, no sentido de que a iniciativa de lei sobre serviço de titularidade estatal é reservada ao chefe do Poder Executivo. Eu discorto. Por coincidência, olha só, deixa eu falar uma coisa. Eu, além de ser jornalista formado, diplomado, eu faço direito, sou estudante de direito em matéria constitucional, é o que estou estudando no momento. Isso não é prerrogativa do chefe de executivo, é prerrogativa do município. E você não faz nada, o chefe do Poder Executivo, o mandatário, ele não exerce poder discricionário, ele não governa por decreto. Ele tem que submeter os seus atos ao legislativo. O legislativo tem prerrogativas, o vereador está ali com o mandato delegado pelo povo, pela população. Então, todo o ato do Poder Executivo, ele tem que ser avaliado pela Câmara de Vereadores. E o plenário da Câmara, se ele definir que o ato é ilegal, definir. Ele definiu. A não ser que haja inconstitucionalidade, a justiça declare que a decisão da Câmara é inconstitucional. Não é isso aqui que está em questão. Qualquer decreto que um chefe do Executivo, ele publique, ele tem que passar pelo escrutínio na Câmara de Vereadores. Porque ou a Câmara mantém o decreto em vigor, ou pode chegar e dizer que o decreto é inconstitucional, chegar lá e votar contra o decreto. Acabar com a vigência do decreto. Isso acontece com o prefeito, com o presidente da República, que é o governador. Volta e meia, você observa que a Câmara dos Deputados, o Senado, o Congresso, eles têm que votar os decretos do presidente Jair Bolsonaro, porque o decreto tem prazo, ele tem uma vigência. Senão nós vamos voltar a era do decreto-lei, época da ditadura, em que presidentes, em que mandatários, chefes de Executivo, governavam por decreto-lei. Não existe essa figura mais do decreto-lei. O decreto tem que ser submetido ao legislativo. Ele vigora por um período, mas se naquele período em que ele está em vigor o decreto, se ele não for votado pela Câmara, cai o decreto. Então isso não é uma prerrogativa do chefe de Executivo, é uma prerrogativa do município, do chefe de Executivo, da Câmara de Vereadores. Então é o seguinte, a lei que a Câmara de Vereadores votou aqui, isentando, você pode até não adotar por outra questão. Você pode dizer o seguinte, tudo bem, então está fazendo o município para abrir mão de receita. A Câmara de Vereadores está tirando receita do município. Você não pode chegar ao município, ele não pode abrir mão de receita. Então tem várias questões aqui sobre o aspecto constitucional que se discute. Mas esse que é invocado aqui na publicação, me desculpe, não casa. Eu vou repetir aqui, a discussão não é conceitual, muito ao contrário, é relevante. Por quê? Se táxi fosse serviço público, o táxi é um serviço público, é uma concessão. A linha de táxi é uma concessão, é um serviço público. Então é um serviço de concessão. O taxista é concessionário. O projeto de lei em tela possuiria vício de inconstitucionalidade formal, modalidade de usurpação de iniciativa no processo legislativo. O STF tem jurisprudência pacífica no sentido de que a iniciativa de leis sobre serviços de titularidade estatal é reservada ao chefe do poder executivo. O STF tem jurisprudência. O STF, na verdade, fez um julgamento com repercussão geral, que é válido em todo o território nacional. Tem termos aqui que não estão casando. Tem coisas aqui que não estão casando e que não estão convencendo. Me desculpe. Vocês estão dando uma elza nos taxistas. O que se arguia aqui para vetar o projeto de lei sob o ponto de vista constitucional? Isso aqui está confundindo Léo com Creu. Não. Aqui não. Me desculpe. Vocês estão fazendo uma maldade com os taxistas. Aqui, com essa argumentação aqui, vetar não cabe. Pode até se vetar dizer o seguinte, olha, o governo não pode abrir mão dessa receita. Se é que é uma receita muito relevante, quantos taxistas têm rir das ostras? Quanto representa, em termos de arrecadação, para o município, essas taxas que vai se cobrar em termos de taxa de vistoria? Para o município, é uma insignificância em termos do que esse município está arrecadando. Nós estamos falando de uma cidade que está chegando a quase um. A quase um bi de arrecadação. Um bilhão vai chegar de arrecadação. Eu ainda vou mostrar aqui, Robson Campos, por favor, deixa eu mostrar aqui, porque isso está gerando revolta entre os taxistas. Ontem, um grupo de taxistas, além de chegar à Câmara de Vereadores, eles gravaram um vídeo em praça pública. Vê se chegou para você aí, Júlio, por favor. Eles foram numa praça e eles gravaram um vídeo. Chegou aí? Por favor, solta o vídeo aí. Quer que eu chegue para o lado ou dá para botar a tela toda, né? Bota na tela toda, estou na TV aqui, e vou mostrar o vídeo agora na TV para você que está na plataforma digital, que está na Demais News e na Demais TV. Olha o vídeo. Você no rádio vai ouvir o áudio. Na praça do Centro Virida de Justo, queremos aqui chamar a questão do prefeito para dizer que a Câmara Municipal aprovou a lei para suspender a vistoria e a taxa dos taxistas. Volta agora o prefeito sancionar a lei e fazer com que o taxista não pague a taxa de vistoria, prefeito. Voltam quatro meses para o taxista tirar o ano. Joga essa vistoria para o ano que vem e a taxa de cobrança. O Somos prometeu, prefeito, a tirar as taxas de impostos e criar o Imposto Único. Queremos que aquele Marcelinho da farmácia entenda e ajude o trabalhador. O taxista pede, prefeito. Nós contamos com a sua ajuda. Chega de cobrança. Vamos ajudar o trabalhador taxista que está passando por um período difícil de pós-pandemia. Contamos com você. A lei é o seguinte. A lei não faz o município não estar abrindo mão da cobrança da taxa. A lei está isentando os taxistas do pagamento esse ano por causa de pandemia, por causa dos efeitos deletérios da pandemia, por causa de crise, por causa de aumento de combustível, uma série de coisas. Então, o que a lei propõe, na verdade, é isentar o taxista dessa cobrança esse ano e cobrar no ano que vem a taxa. É isso que está se discutindo. Então, não está abolindo, não vai deixar, não é ad eternum, não vai deixar de cobrar para sempre. Então, isso aqui é mais uma pirraça. É uma pirraça de Marcelino contra os taxistas. Me perdoe a sinceridade, viu, Marcelino, mas a verdade é essa mesmo. Isso aqui é uma pirraça, você está pirraçando, você pirraçou contra o barraqueiro, você pirraçou contra o motorista de Ivone, agora está pirraçando contra o taxista. Você vai terminar sozinho, vai terminar sozinho, sem ninguém, o governo passa. Olha, vai passar, vai acabar agora. Esse ano é eleição para o governo de Estado, termina agora em dezembro. A partir do ano que vem, começa a contagem regressiva para a sucessão. Você não pode se reeleger, pode ser candidato. Você depois que perdeu o mandato, do jeito que você está aí brigando com todo mundo, você depois vai virar um leão sem dentes, você vai ficar sozinho. Não vai ter. As pessoas que por hora estão te cercando e te adulando, depois ela vai adular o outro que vai entrar no seu lugar. Isso muda, tá? O poder muda de mãos. E algumas, e os aduladores, eles começam também a pular. E são os primeiros a pular do barco, tá? E eles assim, eles pressentem. Quando o barco vai dar água, quando o casco começa a entrar água, eles pressentem isso e começam já a pular para o outro lado. O poder é uma desgraça. O poder quando vai embora, o poder é doce quando você está no gozo dele, está no exercício do poder. Mas depois, quando vai, você fica sentindo falta daquele doce, falta das pessoas, o capim começa a crescer na sua soleira, o seu café começa a ficar frio. Faltando seis meses para terminar o seu mandato, nem os garçons mais comparecem ao seu gabinete. Faltando dois meses para terminar o seu mandato, já com o novo prefeito eleito, ninguém mais o procura. Já vai estar todo mundo procurando o seu sucessor. Ainda que seja um aliado seu, mas vão estar atrás do seu... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto